É com muito carinho que eu me reporto a todos aqueles e aquelas que comigo compartilham de duas ideias extremamente pertinentes. A primeira é a nossa condição de incompletude e a segunda é a ideia de que não prontos somos todos amigos e amigas do saber. Hoje em especial tomado de felicidade eu quero registrar ter recebido um manifesto oficial da professora Maria Rosa que é chefe da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação. Professora Maria Rosa, assim como eu, foi uma guerreira acerca da implantação do ensino fundamental de nove anos. Hoje, consagrada, ela presta assessoria à Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação e sabendo do trabalho que nós estamos fazendo na região centro-oeste com o nosso grupo de estudos e pesquisas na área de políticas públicas educacionais e psicanálise aplicada. Pessoalmente, redige com muito carinho um e-mail que consagra a importância dos professores que atuam na educação básica se voltarem à investigação básica, se voltarem à pesquisa em currículo, se voltarem às pesquisas voltadas às metodologias no campo da atuação docente e isso me deixa muito feliz, porque quando a encontrei há um tempo atrás, ela era uma militante assim como eu entendendo que nós podemos sim ter educação pública de qualidade. Uma das bandeiras que nós levantávamos era justamente esta, a educação pública pode ser de qualidade sim na medida em que nós nos propomos juntos a fazer um trabalho dinâmico, cooperativo, um trabalho onde a conexão das habilidades e das competências de cada colega se soma na condição de entender a escola não só como uma organização ensinante, mas também como uma organização aprendente. Então fica o registro carinhoso da professora Maria Rosa, que hoje chefia a Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação. E em especial, falando de incompletude, falando de trilha histórica, eu trago para vocês um recorte, o Henrique Cortes, alguém que me atravessa desde o tempo em que prestei serviços à Fundação de Educação do Cicrete. Ainda presto, mas numa outra condição, não na condição que prestava antes, hoje como assessor, curador das propostas de um programa nacional que se chama A União Faz a Vida. Mas eu trago o professor Cortella, e nesse livro, o melhor do Cortella, para dizer para vocês que, retomando esta leitura, retomando esta leitura, eu me flagrei com algumas frases de impacto que a gente usa, ou que a gente lê, e que por vezes nós não nos damos por conta do quanto elas atravessam o nosso cotidiano. Ele vai dizer o seguinte, lá pela altura da reflexão dele sobre escola, ele vai dizer que Paulo Freire escreveu uma obra que vai, a todo momento, nos provocar, porque esta obra é uma das obras que define a atividade do professor. Nesta obra, ele diz, ensinar exige, que é uma obra que me encanta muito, que se chama Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia é uma das literaturas de Freire que vai dizer o seguinte, é impossível fazer prática pedagógica sem. E aí ele começa a fazer um arcabouço de qualificações, de credenciais, que nós temos que ter na atuação docente. Ele vai dizer, olha, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito às diferenças, ensinar exige rigor metodológico, ensinar exige despir-se da arrogância, ensinar exige humildade pedagógica. E dentro do livro do Cortella, o Cortella diz que nós também teríamos que ter claro que na vida da gente, por vezes, nós também temos que trabalhar com a ideia da exigência. Para sermos qualificados e para fazermos das nossas práticas, práticas salutares, nós temos que ter sim autocrítica e pensar o seguinte, né? Se para ser competente a exigência é investir na leitura, a exigência é escrever mais, a exigência é ampliar o campo vocabular, pois bem, exige. Então, ele vai trabalhar com a ideia de exigir como um fator decisivo ou decisório de sucesso. Então, me marca muito o Cortella porque ele toma as sentenças de Freire para dizer que nós temos que aprender a ser exigentes com nós mesmos. E isso vai exigir, me perdoem, exigir renúncia, vai exigir capacidade de inacabamento, vai exigir sacrifício, vai exigir a boa luta, vai exigir requintes de gentileza, vai exigir elegância pedagógica, vai exigir autoridade epistemológica, vai exigir tempo, né? Então, o Cortella vai trazendo nesse livrinho, e eu acho bárbaro, né? Que nós também temos que trazer a condição de exigência para a nossa vida. Para a gente ser melhor, há que pensarmos que, né? Temos que nos reeditarmos. E a reedição nada mais é do que a capacidade verídica de reconhecernos que não prontos é competência nossa fazer a nossa reedição. Nós não podemos terceirizar para o outro ou culpabilizar o outro pela edição revisitada que eu não faço de mim mesmo, porque é muito fácil para a gente terceirizar aquilo que nós não conseguimos atingir como objetivo. Difícil é tomar para a gente a ideia da autocrítica. Ao invés de projetar no outro as farpas da minha frustração, mais salutar é, como diz o Cortella, reconhecer que inacabado eu preciso ser melhor. E ser melhor, inclusive, numa posição de colocar-me cooperativo com o outro. Hoje, com o atravessamento do ensino híbrido, com o atravessamento dos elementos metodológicos para atividade remota, é impossível nós avançarmos nessa discussão se nós ficarmos desfocados em dimensões que não acrescentam. Então, eu quero dizer aqui hoje que eu estou feliz duas vezes. Eu estou feliz por ter recebido esse reconhecimento via Câmara de Educação Básica, um manifesto simples, mas que para mim tem um significado enorme, porque conheço a professora e sei da luta dela, assim como a minha, pela qualidade do ensino fundamental de nove anos, quando começou lá na ponta, e hoje ela consagrada me deixa muito feliz. Eu vibro com a vitória do outro, não tenho problema nenhum com a vitória de outras pessoas. E, acima de tudo, ver que Cortella resgata um livro que, para mim, é um diário de bordo, é um guia, é uma mentoria, é uma curatela, que é a pedagogia da autonomia. Então, quero deixar aqui o meu carinho, o meu registro de felicidade, e também dizer aos meus amigos e amigas do conhecimento, né, que são essas pequenas vitórias, ou diria, né, o nosso querido Saramago, essas pequenas grandes vitórias que vão mostrando que a gente está no caminho certo, né, num caminho de gentileza, num caminho de franqueza, num caminho de, né, concentração de forças, num caminho, né, de humildade na reedição das nossas versões, e, dessa forma, nós vamos nos tornando cada vez mais interessantes e pertinentes, como diria o nosso querido Edgar Morin. Um abraço grande, um beijo no coração e fiquem bem.